Olá, senhoras e senhores! Senhoras e senhores, meu nome é Renato Santos, maçoterapeuta libertador de dores. Dando continuidade aos nossos atendimentos, eu quero chamar hoje ele, que é o cara que tem um dos empregos mais cobiçados do Brasil. Senhoras e senhores, Diego Antunes. Gostei, meu... Não é tão cobiçado, senhor. Não é tão cobiçado? Mas, ó, Renato, eu tô me sentindo aqui que eu ganhei a prova do livro, né? E aí, tô com o roupal... Diego, senta aí, vamos bater um papo. Claro, claro. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Cara, prazer em receber você aqui. Seja muito bem-vindo. E, assim, vamos entender um pouquinho. Eu falei que a sua profissão é uma profissão muito cobiçada. Cara, você trabalha só com celebridade. Conta um pouquinho pra mim como que é isso do seu trabalho. É verdade, assim, é... O universo do entretenimento, ele tem seus dois lados, né? Ele tem esse lado glamouroso, mas tem o lado da relação também. Você que trabalha em bebê também bem sabe dessa realidade. É bacana, é gostoso. Tem o lance da correria, né? Então, quando você pega um show de uma Marília Mendonça, por exemplo, pra dar conta, desde o começo, desde você divulgar, montar uma divulgação bacana, fazer a galera se interessar pelo show, engajar nas redes sociais, até produzir mesmo, fazer, montar toda aquela estrutura. Eu acho que tem uma equipe gigante lá no Centro da Trabalhações da Universidade, super competente pra dar conta de um show pra 7 mil pessoas, 7 mil e 500 pessoas. E aí, até o momento que o artista chega lá e a gente, com maior carinho, faz que ele se sinta em casa, que ele tem uma experiência diferente do que ele tem em outras casas de show. Então, essa marca que a gente gosta de deixar. É muito bom, o universo do entretenimento é legal. dá trabalho, tem uns contras aí no meio do caminho, mas, no fundo, no fundo, a gente gosta da correria. Pra quem ainda não se achou no que o Diego tá falando, ele é assessor de imprensa do CTN, o Centro de Tradições Nordestinas aqui de São Paulo. Diego, agora me fala uma coisa. Cara, você só trabalha com celebridade. Como que você entrou nessa área, assim, e como que foi a sua relação? Como que foi a sua primeira impressão quando você conheceu um artista, alguma coisa? Conte um pouquinho disso. O Centro foi o meu segundo trabalho em São Paulo. Estive em São Paulo em 2014. Eu sou de Petrolina. Ah, legal. Nordestino, com muito orgulho. Quanto tempo você tá em São Paulo? Eu tô, eu vou fazer oito anos, cara. Mas o sotaque ainda... Me fala, alguns falam que eu perdi o sotaque, outros falam que eu ainda... Dá pra ver? Dá pra perceber, sim. Quando não me chamam de Baiana, né? Só porque... A Melanina, né? A Melanina. É, eu sou uma baiana aí. Ah, eu sou um pernambucano. Eu sou um pernambayano. Eu morei em Salvador antes de ir pra São Paulo. Mas gosto, eu sou apaixonado pela Bahia, mas sou pernambucano. Legal. E aí, o centro de tradições começou lá em 2014, cara. Um amigo meu falou de... Eu sempre gostei de trabalhar com cultura, nesse universo, com entretenimento. Eu digo, cara, abri uma oportunidade lá no centro. Eu acho que é a sua cara. E aí, eu realmente me joguei. E foi um casamento, sabe, Renato? Rolou esse casamento do meu profissionalismo para com a empresa, ou a missão da empresa, né? Essa coisa de resgatar o valor do Nordestino, a autoestima do Nordestino, um fruto, um resultado de preconceito, de xenofobia, na cidade de São Paulo, enfim. Então, esse casamento, assim, foi muito bacana, porque eu abracei essa missão. E o meu papel é levar essa mensagem para os meios de comunicação. Globo, Decora, CDT, os diversos portais, UOL, Worder. Então, recebo imprensa do Brasil inteiro lá para transmitir essa mensagem. Que, tipo, os Nordestinos construíram essa cidade. Legal. Os Nordestinos fazem essa cidade. E essa cidade também é nossa. como qualquer paulistano ou migrante. Exatamente. Quem foi o primeiro artista que foi lá que você se impressionou olhando para ele e falou assim, caraca, eu estou de frente com esse artista? O meu primeiro... Posso contar uma experiência muito bacana? Claro, pô. O meu primeiro show, assim, mais marcante, foi um show de dois caras, assim, incríveis, extraordinários. Wesley Safadão, que eu já conhecia lá de Pernambuco, da banda Galeta Safada, mas que não era Wesley Safadão em São Paulo, no Brasil. Ainda não era. Mas aí estava galgando esse espaço. E aí foi um show, assim, que eu entendi qual era o trabalho que eu tinha que fazer, assim, sabe? Desde preparar camarote para receber convidados, receber a imprensa, fazer credenciamento, fazer com que toda a imprensa seja bem atendida, com que todas as gravações aconteçam no camarim. Você sabe que é um corre-corre. Corre-corre, muito. De dentro de camarim, olha o tempo e o produtor é preciso. O pessoal só vê a coisa pronta. Os bastidores, ninguém conhece. Os bastidores é terrível. É terrível, o tempo é pouco. E a gente quer atender todo mundo da melhor forma possível. E, assim, não quer deixar ninguém de fora. A gente faz esse esforço de equilibrar os interesses. E esse show ficou muito marcado para mim. Foi um show que eu conheci o Luiz Bat. Foi um cara muito, muito bacana. E a gente continuou indo a outros shows lá. Conheci o Gominho. Os dois foram os juntos. Foi um show. Ah, bacana. E bagunçaram. E deram entrevista. E desceram no meio da galera. Então, foi o primeiro show que eu entendi, assim, poxa, que oportunidade bacana. Que trabalho bacana. Que mensagem bacana. Que coisa bacana a gente pode fazer daqui pra frente. E daí pra frente tem um falco com histórias, cara. Tem Véio Sagrado. Tem Elba Amaro. Tem os grandes do Sertão de Índia. E tem ver Simone e Cimari crescerem. Agora vamos falar um pouquinho do Diego. O Diego que eu conheço na rede social é um Diego. Eee! Né? Um cara que defende duas bandeiras fortes. Ah, vamos lá. Quais? Quais são as bandeiras que você defende? Vamos começar. Vamos começar assim, vai. Eu acho muito bacana, até, acho legal, assim, da maneira que você defende a bandeira GLBT. Que, na verdade, a sigla é até um pouco maior, né? L, G, B, T, Q, I, A, Max. Quer que eu dê uma repassada? Nossa. L, lésbicas, G, gays, B, sexuais, T, trans, travestis, transexuais, transgêneros, Q, queer, I, intersexo, A, assexuados, e o mais é pra abranger qualquer outra forma de expressão sexual que existe. Legal. Então, tá, você é um cara que defende muito, muito, e eu acho isso muito bacana, você defende muito essa bandeira. Cara, como que é pra você, assim, sofre algum preconceito, tipo, nas redes sociais, por você defender essa bandeira, por você... E você brincar da maneira que você brinca, né? Meu, você não liga pra o que as pessoas falam. Como que é? Eu acho que é um progresso. Talvez se você estivesse fazendo essa pergunta pro Diego de 10 anos atrás, primeiro que essa pergunta nem existiria, nem seria tocada. De fato, é uma conquista pessoal e da sociedade como um todo, assim, eu entendo que eu sou uma pessoa, uma outra pessoa, depois que eu cheguei em São Paulo, e me senti muito mais à vontade pra me expressar, pra dizer quem sou, pra falar da minha identidade, com liberdade e sem medo, assim, apesar do preconceito. Então, de fato, assim, eu digo que eu saí do armário em 2010, né? Eu considero a minha saída do armário em 2010. Então, fazer 10 anos, assim, tipo, eu vivo de fato, de forma plena, como qualquer outra pessoa. Como você que se sente a vontade de conquistar alguém de praqueirar uma moça... Você é casado, né? Seu casado. Desculpa, gente. Foi uma metáfora, foi uma metáfora. Eu falo de amor, de afeto e tal, e que o meu é igual ao seu e eu senti isso no mesmo patamar. Então, assim, é muito recente esse empoderamento, essa vontade de falar de você mesmo sem medo. E redes sociais, né, cara? Eu acho que as redes sociais colaboraram bastante. Existe um movimento da militância há muito tempo, mas eu acho que as redes sociais abriram mais o debate, sabe, Renato? Então, você tá ali passando a sua timeline, vê um vídeo de uma história bacana, que te emociona. Ela teve um alcance maior, né? Conseguiu alcançar muitas pessoas que antes eu tinha. E a interatividade, você poder conversar, você poder... Ah, meu, eu quero saber melhor a sua história, eu te chamo, converso, faço uma amizagem. Então, acho que as redes sociais, elas abriram um pouco esse diálogo. Então, fortaleceram quem talvez tivesse medo, né? Então, quem tinha medo, viu a possibilidade e olhou outras pessoas e é aquela coisa multiplicativa, né, Renato? É alguém que, tipo, se fortalece e aí outra pessoa olha e inspira e aí esse movimento cresce, cresce. Eu espero que a gente caminhe pra um cenário melhor, apesar das coisas que a gente tá vendo, esse país e o quê de retrocesso. Mas eu espero que a gente caminhe aí pra frente. É, a gente não pode desistir, né? Eu acho que assim, a gente... Cara, eu acho que as pessoas tendo o amor e o respeito, com o próximo, a vida flui, tudo flui melhor. Sim, sim, sim. Eu e tudo, isso no campo pessoal, familiar, de trabalho, tudo isso. Você sempre tem que respeitar o espaço do outro, você tem que tratar a pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. É simples. E o que se luta, Renato, não é por privilégios. Exatamente, exatamente. É pra ter o que você tem que... Ah, eu ainda não tenho juridicamente, legalmente, socialmente. Então, ela opta por igualdade. Igualdade. Respeitando as diferenças, os limites de cada um. Mas assim, pra que todos realmente sejam tratados como iguais, de fato. Não só na lei, não só no papel, ou não só no discursinho bonito, sabe? Segunda bandeira que você defende muito, qual é? É a negritude, cara. A negritude, pô. Não tem jeito. É a origem da gente, cara. A gente tem que olhar pro nosso passado. Parece que a gente cresceu num país. É a falsa ideia da democracia racial. Parece que é todo mundo igual. Na prática, não. E aí, tá tendo contato agora com uma palavra chamada racismo estrutural. Que não é aquele racismo que eu tive pra você, no jogo de futebol, é igual você é um macaco, ou você é um crioulo. Não, não. É aquele que você tá na rua e vem alguém negro na sua direção e você atravessa a rua por achar que é aquela pessoa negra. Exatamente. Não entra na sua direção, pode ser uma pessoa negra. É um perigo, é um ladrão. Essa é a visão que tem, né? Vem uma pessoa ali, ah, porque ele é negro, ele é mais perigoso do que se fosse um branco. Porque se fosse um branco. Exatamente. Então, é esse subconsciente que a gente tá começando a trabalhar agora, que a gente tá começando a ter esse debate agora. Ô, Diego, então é o seguinte, a gente tá falando muito aqui sobre o espaço que o negro quer na sociedade, o espaço que o negro precisa na sociedade, que a gente quer uma igualdade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre, tipo, atualidade, tipo Big Brother. Ah, não é só se fala. É, então. Mas a gente tinha uma galera que representava a gente lá. Ah, mas o que aconteceu que virou essa bagunça, cara? Tem várias interpretações. Você vai ouvir ou vai ler de diferentes pessoas, influencers negros, interpretações a respeito do que é que está acontecendo, o que aconteceu com o Big Brother. Um, primeiro, vamos colocar o Big Brother dentro do que ele é. Ele é um recorte. Sim. Então, ah, ali são os negros que representam. Não. Primeiro que, assim, são as pessoas selecionadas. Então, assim, o senhor Boninho escolhe as pessoas do jeito e com o perfil que ele quer pra gerar o tipo de debate que ele quer que ele tá conseguindo. Eu acho que isso que você falou, então, isso que você falou talvez encaixe muito com o que eu penso. Por exemplo, a gente conhece muito os bastidores da televisão. A gente sabe quem que é quem e a maneira que a pessoa é. Quando você entra num reality, não dá pra você interpretar durante muito tempo. Certo? Então, aquilo ali foi uma coisa já preparada. Vamos pegar pessoas que interpretam nas redes sociais. E que a pessoa, no dia a dia, ela é daquele jeito. E vamos colocar lá dentro. Sim. Exatamente isso. Sim, sim. Eu acredito que os perfis escolhidos têm um objetivo. E eu, a conversa que eu tenho com os meus amigos, Renato, é o seguinte. A gente não pode deixar acontecer, por exemplo, com o que tá acontecendo, com o descrédito do valor e do trabalho do movimento negro, entendeu? E em comparação às pessoas que estão lá. Ou que não estão fazendo valer. Primeiro que, assim, não dá pra colocar negro tudo num pacote só, tá, gente? Eu tenho meu jeito de ser de melhorar a vida. Ele tem esse jeito. Da mesma forma que a gente não compara o branco e coloca todo mundo num pacote só. Enfim. Então, cada um tem uma maneira de pensar, de agir, né? Sim, de pensar e agir. Então, primeira coisa, já começa daí. Dois. A gente não pode, tipo, ah, a Lumena é radical. Ah, a Lumena é autoritária. Ah, a Carol tá sendo a pessoa mais odiada, mas a gente não pode transformar isso em descrédito com a luta das pessoas sérias, mano. Exato, exatamente. Não pode, não. A gente não pode. Tem gente séria, tá, nos meios de comunicação. Tem Jamila Ribeiro. Nós temos o Silvio, que, tipo, cresceu muito ano passado, tá. Tem um livro maravilhoso chamado Racismo Estrutural. É gente séria, cara, que tá aí trabalhando nesses últimos anos pra gente. Fazer uma sociedade melhor. Então, Big Brother não é parâmetro pra gente chegar... Pra queimar uma classe, né? Toda uma luta, toda uma batalha que vem lá de trás. Exatamente. Assim, vamos lá. Você tem esse dia a dia seu da correria, rede social, trabalho, assessoria, artista, correria. Como que você é? Como que você está fisicamente? Você tem alguma queixa? Ah, tem uma reclamação? Cara, eu tô com a dor, isso, aquilo. Me conta como que... Porque, assim, eu acredito muito que todo mundo precisa de uma massagem, cara. Todo mundo. Não tem jeito. Sim, sim. Não é? Até porque, assim, o estresse, a gente acaba se estressando. E, meu, você estressando seu corpo, o que sente? Eu, tipo, levo uma vida tensa, assim, sabe? Durante semana, e principalmente pela semana, e eu tenho dormido pouco, cara. E muita gente fala sobre essa questão da qualidade do sono. Ser ansioso. E isso gera ansiedade, isso se reflete no meu relacionamento com as pessoas. Eu sei, eu observo que eu não cuido bem da minha rotina, sabe? Do meu dia a dia. E aí, durmo tarde, acordo cedo, e isso impacta no meu dia. E eu sei que gera essas tensões, e que, enfim. Mas acho que falta... Que é difícil, né? Sim. A gente ter uma vida organizada, assim, se tratando desse mundo de entretenimento, comunicação e tal. Mas eu quero, cara. Eu quero que gostaria, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, incluir a massagem dentro do meu cuidado comigo mesmo, né? Eu sugiro muito, assim, para os clientes que atendam, cara, uma vez, o mínimo, uma vez por semana. Pensar se emocional, estresse, trabalho, rotina, é trânsito. O que é? A gente está numa cidade que não para. Então, assim, tudo isso acumulando o seu corpo que sente. Postura errada, isso tem muito, 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 muito. Nossa, é. Então, assim, vamos lá. Já que você, você citou muito que o seu problema, não dorme pouco, dificuldade para dormir, dorme tarde, isso, aquilo, ansioso. Cara, nesse momento, então, eu quero que você deite na maca e relaxe, que eu vou fazer a melhor massagem relaxante que você já recebeu na vida. Minhas preces foram altas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto